E aí, garabuza! Bom, tamo aqui pra mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo aqui de Combat Arms The Classic. Mano, olha o mapa que eu tô jogando aqui, cara. Eliminação. Essa sala aqui é uma sala sem sniper, né? Então, não teve jeito. O cara ali, beleza, ele vai dar a volta. Vou passar aqui, ó. Ele vai passar pra lá, ele vai passar pra lá. Ah, beleza, aqui não tem porta. Tanto tempo sem jogar esse mapa, cara, que eu já nem lembro mais, mano. Ah, pô! Tomou na cara. Ui! Olha a minha que eu tô usando, cara. Esse aqui é um mapa bem legalzinho de jogar, porém... Não vemos, né, o mesmo no Combat Arms BR. O cara aqui... Tomei ele na sapia P19, mano. Beleza. Nossa, a sala tá bem vazia. Mas esse aqui é uma... É uma sala... É um mapa que costuma encher bem rápido, mano. Nossa, ele aqui. O cara droppou uma granada. Aqui tem habilidade ainda, né? Não sei. Aqui, se não me engano, ainda tem habilidade. GG. Esse aqui é um mapa que o pessoal gosta muito de jogar aqui, cara. Tem muito... Muitas salas desse mapa. E as outras que eu achei ali estavam... Full, né? Aí... Não tinha vaga pra gente. Daí eu entrei nessa daqui. Vamos torcer pra que... Pra que encha... Esse torrent aí eu não tô gostando dele. Tá, esse é o problema de sala vazia, mano. E aí, mano? De boa? Aqui é o respawn deles. Aqui é o cara que tem F7 e me mata, né? O cara aqui! Beleza. O cara vai vir aqui, ó. Olha lá. Queria dar HS. Aí entrou mais um no meu time. Olha lá. Mais dois. Vai encher, cara. Se não encher, a gente vai ficar trocando com esses quatro aí mesmo. É um mapa que tem um respawn bem curto aqui, né? Então... Dá pra gente ficar trocando tiro... Tranquilo. O cara aqui. Olha lá. Dá pra gente ficar trocando tiro de boa. Beleza. Vamos lá, caixa. Sai! O cara aqui. O que tá fazendo aí, mano? Volta aqui. Ah, esse barril me deixou red. Nossa, não matei. Vou pegar essa caixa, mano. Só pela nostalgia. Eu queria subir ali. Não dá, mano. Mano, esse cara de minigun tá me irritando com esse barulho, velho. Olha isso. Não mata nada. Isso aí não mata nada, cara. Não adianta. Olha lá. Toda hora que eu mato aquele cara, ele dropa uma granada. É habilidade. E já matamos dez. Tô usando essa arma aqui mais pelo meme. Mas pela skin, tá ligado? Quase matei ainda. Tá, rede. Vou lá comer ele, mano. Me? Esse aqui não era do time. Não tava verdinho. Sim, o cara aqui era seu, né? Tá explicado. Porque ele não era do time, mano. Não tava verde. Vou lá. Cara, às vezes eu tô sentindo uns dropzinhos. Meio chatinho. Eu vi tiro costa, hein, mano. Olha ele aqui, ó. Safado. Ai, meu santo Cristo. Olha os caras, mano. Ah, não. Eu vou lá na base deles e vou pegar eles costa. Olha lá. Entrou mais um lá. GG. Vai me tirando. Olha isso aqui, mano. Rapaz. Tá pior que ser ABR isso aqui. Em termos de mina. Beleza. O cara morreu na Hornet. Eu vou entrar na base deles, mano. Se eu conseguir, eu quero pegar aqueles caras costa lá embaixo. Ah, no fim que morreu costa fui eu. O cara tá com a mesma arma que eu lá. É, já começamos a avacalhar, mano. A gente tava matando bem mais. Nossa. Ah, lag, ó. Tá vendo? Mini lagzinho. Quem que entra lá agora? Eu tô com zero de HP. Ah, tá explicado. Aquele barulho ali, né. Entrou esse cara lá agora e aparentemente ele é melhorzinho, hein. Detalhe, ele é miojo. Olha, olha esse personagem. O cara tem muito personagem diferente aqui, mano. Muito mesmo. Volta, 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 volta. Ah, beleza. Voltou, matei a última bala ainda. Poxa, eu morri pra quê? Nossa, que vento eu tomei. Rapaz. Eu achei até que eu tinha muito bom sniper. Opa, eu queria pegar essa G3, mano. Como é que ela é? Olha que massa. Que massa, mano. É uma das que o pessoal mais usa aqui, né. Tem cara aqui, ó. Vai, sobe. Mas aqui é a quantidade de torrent, né, mano. Ah. Oxi. Ah, é RPG. Tá explicado. O nosso frag já zoou, mano. 15 e 9. Deus, cara. Aqui não tem que ligar muito pra frag, não, mano. Aqui é... Ah. Aqui eu vi já tava tarde. Aqui é mais pelo meme. E o lag também não ajuda, né. Cadê o cara, mano? Costas. Ai, mano. Esse... Tá falando que agora entrou o deus lá, ó. Ele já matou 10. E agora ele tá no nosso frag. Muito ruim jogar com lag, velho. Não vai pra cá, não. Torrent. Toma na cara aí. Ah, tá de sacanagem com a minha cara. Só pode, mano. Ó o torrent engolindo, mano, aqui. Tá fogo. Cara, em termos de... De torrent, né. Que eu passo mal aí no... No CAB aí, cara. Aqui tá pior, mano. Cara quebrando torrent ali. Aqui tá bem pior, cara. Tá tendo muito... Dele. Não era esse. Eu tô recarregando muito essa arma, cara. Ele não precisa. Mano. Eu vou ficar aqui. Aí, passou. Aí eu vesguei muito. Nossa, ainda matei. Dá 26 balas. Ah, cara que... Eu tô morrendo muito pra esse cara, velho. Esse IRK. O katydin vai ficar meio grande, cara. Porque... Oh, tô errando lado aqui. Ainda bem que era a mina do meu time, velho. Olha ele aqui, ó. Ainda troca rodando também. Ah, não. Esse cara deve ser BR. A granada lá. A granada demora... Me matei. A granada demora a sair da mão, mano. Ah, me lotou. Mas ficou red ainda. Ah, matamos 20. Nossa, o cara não matou nem 10 ainda. Mano. Os cara que, teoricamente... Não vou dizer jogar bem, mas... Os cara que são mais... Não, o cara que... Os cara que jogam esse jogo aqui de uma forma mais ok... Eles usam só essa G3 aí, mano. Agora, como é que sai da base com esse monte de mina aqui, velho? O cara aqui. Esse jogo aqui não tá muito bem otimizado, não, cara. Muito... Muito lagzinho, mínimo. E aí, 165 Hz? Bora lá, mano. Fantasma, meu frio. 20 barra 15. Tá, como é que eu vou pra lá agora, mano? Calma. O cara ali, ó. Ah, achei um pixel bom aqui. Dando pre-fire só. O cara é muito torrent, velho. O cara da minigun fez double kill ali, mano. Tá, escondeu. Vai, passa alguém aqui, ó. Isso aqui é marcação de nubinho, mano. É, nubinho é o que eu tô fazendo agora aqui, que eu não acertei tiro nenhum. Cara, essa coisa de jogar com femalho e full proteção e essa... Como que é o nome, cara? Você fica pelado. Enfim, jogar dessa forma virou febre, né, mano? Não importa o CA que você jogue, acaba sendo dessa forma. Ah, eu vou lotar ele. Não, não lotei. Puxa. Ah tá, o cara me travou. Ah, acabou o médio. Toma. Será que eu loto ele? Ó, vou segurar o dedo, ó. Aparece aí. Não vou lotar ninguém, não. Vou tomar é need. Bom, se eu matasse mais cinco eu tava feliz, mas não vai dar tempo. A gente vai perder antes. O cara morreu na minigun e chamou o outro de boot, mano. Volta. Agora ele vem, quer ver? Não. Calagrado ali, vê se entra naquele contender lá. O médio vai demorar pra me curar aqui de tão... De tanto lag. Ah, tá de respal. Toma. Vai reclamar, quer ver? Subi no cara, mano. Mais um killzinho. Morri pra need, morri pra need. Olha o HP que ela me deixou. Eu tava longe, mas é por causa do lag. É como se eu tivesse lá atrás ainda. A gente fez 26 e 18, você é louco, mano. Bom, pessoal, mas foi isso. Isso aqui eu não ligo muito pra frag, né, aqui. Porque é mais pelo meme, é mais aí pela... Pela PP19 também, né. Que é uma arma que a gente não tem lá no... Lá no CBR, com essa skin no caso. Mas é isso. Eu espero muito aí que vocês tenham gostado. Se gostou, como sempre, peço pra deixar um like. Se não for inscrito, se inscreve aqui no canal pra dar uma força pra mim. E ajudar o canal a crescer. E é isso. Valeu a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.